Uma pesquisa apontou que os pais são mais felizes do que mães quando estão com os filhos. Esse é o assunto do comentário de Luiz Carlos Prats. Meus amigos, estava pensando, os americanos, pelo menos estes americanos que ainda sobram deste amálgama de povos que estão, estes povos, estragando a cultura americana de até então. Mas os americanos, ainda mais conservadores, investem em pesquisas de todo tipo. E isto adianta-os na ciência. Uma das últimas pesquisas, Universidade da Califórnia. A felicidade dentro de casa. Interessante. E aí, uma descoberta óbvia. As mães, as mães, são mais infelizes que os pais em relação aos filhos. Isto é, os pais são mais felizes dentro de casa em relação aos filhos. Mas isso é óbvio. O papai programa no domingo um jogo no parque, no estádio, um circo com os filhos. Ah, meu papai e tal. A mãe tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da roupa deles, tem que isso, tem que aquilo, tem que trabalhar fora, tem que se preocupar com a Joaninha que está com dor de cabeça, que está com febre, isto e mais aquilo. Ela não vai trabalhar naquele dia porque o filho deu três ou quatro espirros, isto e mais aquilo. E o pai? Ah, o pai está no trabalho. Só o pai está saindo para uma viagem de negócios. E se for a mulher que sair para uma viagem de negócios? Ô mulher, não dá mais o seu trabalho. Bom, enfim, a mulher tem que cuidar da casa intensamente. Não, porque as mulheres modernas têm que cuidar da casa, mesmo as modernas, e elas sabem disso. E mais o seu trabalho externo. Ora bolas, não é que a mulher seja infeliz na sua vida de casada e de administradora da casa, dos filhos, do marido pateta, todos, regra geral, comportadas as exceções, patetas. Ou se fazem de patetas. Laraná, traz um copo d'água daí, estou vendo o jogo aqui. Levanta e vem buscar, mandrião. Etc, etc, etc. O contrário é muito raro. Bom, enfim, as mães, as mulheres casadas com filhos são mais infelizes que os maridos. Dentro de casa. Faz sentido, porque os maridos pegam leve. Isto é histórico. Quando é que vai mudar? A meu juízo, você quer a resposta? Nunca. Por que nunca? Porque a mulher teria que, ela própria, mudar o seu jeito de ser, a sua biologia, e sobretudo, a sua educação na sociedade. As meninas são educadas para o casamento, para o altar. São, sim. Mulher que não casa, tem uma certa idade. Solterona, titia, encalhada, mal amada. Ih, qual é o problema dela? E um cara da mesma idade. Esse é esperto, esse não casou. Uh, esse aí pode ser um grande abobado, vírgula, costumeiramente ou é. Enfim, as mulheres não são tão felizes dentro de casa quanto os homens puderam.